Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Neste vídeo, pessoas, mais uma vez vou falar sobre o Nubank. Rapaz, essa fintech não para de surpreender, né, gente? Dessa vez, a empresa do roxinho mais desejada do Brasil foi eleita pela Forbes o melhor banco do Brasil. É, gente, não é mole, não. Com o Nubank, as surpresas nunca param. Então, pois é, galera, o Nubank foi eleito a melhor instituição financeira do Brasil e uma das melhores do mundo no ranking Best Banks 2019, elaborado pela Forbes. A Forbes é a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo. Chegou ao Brasil em agosto de 2012, seguindo o mesmo padrão editorial que fez a marca sinônimo de seriedade e credibilidade com 100 anos de história. Desde sua chegada, a revista retrata o que há de melhor no mundo empresarial e econômico. Em suas capas, figuram nomes como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o empresário Abílio Diniz e o homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lehmann. A pesquisa de caráter popular foi feita em parceria com a empresa de estatística Estatista. Mais de 40 mil pessoas em 23 países avaliaram bancos com base em diversos critérios, incluindo confiança, atendimento ao cliente, serviços digitais, consultoria financeira e satisfação geral. Nos últimos meses, o Nubank atingiu a marca de mais de 6 milhões de clientes e diversificou seus serviços. Além do cartão de crédito sem anuidades, que recebeu um novo design e tecnologia contactless, a empresa também reformulou o Nubank Rewards, seu programa de benefícios. Já no Conta, Conta Digital Sem Tarifas, chegou a 3 milhões de usuários e recebeu novas funcionalidades, incluindo as funções de débito e saque. Seu lançamento mais recente é o serviço de empréstimo pessoal. Em segundo lugar, dentro das instituições brasileiras, aparece o Banco Inter, seguido pelo Banco Neon. Em quarto lugar, está a Caixa Econômica Federal, concluindo o Top 5, o Itaú. A seguir, vamos ver as classificações dos bancos, bem como a quantidade de funcionários que cada uma dessas instituições possui. Em primeiro lugar, vem o Nubank, com 850 funcionários. Em segundo, vem o Banco Inter, com 1.026 funcionários. Em terceiro, o Neon aparece com 200 funcionários apenas, bem chuto o Neon. Em quarto, vem a Caixa Econômica Federal, com 86.334 funcionários. Justifica essa quantidade de gente, porque a Caixa tem agência aí no Brasil todo. Em quinto, vem o Banco Itaú, o Nibanco, que tem 82.640 funcionários. Vejam só, a gente tem o Nubank, em primeiro lugar, com 850 funcionários. E veja a Caixa Econômica Federal, aqui aparecendo em quarto lugar, com 86.000 funcionários. E o outro do bancão também, aqui, que é o Itaú, com 82.640 funcionários. O Neon, que aparece em terceiro, como vocês estão vendo, bem chupo o Neon, com apenas 200 funcionários. Até porque o Neon, na realidade, ele usa o Banco Voltarantim. O Neon é uma fintech, não é um banco. Então, por isso, ele não tem essa quantidade de funcionários. É diferente aqui do Nubank, por exemplo, que tem toda a funcionalidade do Nubank mesmo. E também o Banco Itaú, que é um banco, na verdade. Por isso, a quantidade de funcionários é maior. Mas, observando aqui, quanto mais enxuto o banco é, mais chances tem de crescimento. Por exemplo, o Nubank, com 850 funcionários, tem mais de 6 milhões de clientes. Vejam só, né, gente? Em uma entrevista concedida à revista Forbes, o cil da Nubank, David Vélez, fala da luta para conseguir inserir o cartão roxinho no mercado brasileiro. Somente agora, depois de 5 anos de trabalho insano, David Vélez ensaia um retorno à sua vida pessoal. Desde 2013, o colombiano de 37 anos se ocupa 120% do Nubank, a Fintech, que fundou com Cristina Junqueira e Eduard, em São Paulo, que hoje tem valor estimado em 4 bilhões de dólares, em uma carteira com mais de 5 milhões de clientes. Certamente não houve equilíbrio entre trabalho e minha vida pessoal, desde que começamos esse projeto, que continua sendo minha missão de vida. Hoje até consigo sair um pouco. É importante tentar um equilíbrio, mas ainda está difícil, diz David Vélez. Veja só a rotina do cil da Nubank. Após ser acordado às 5h30 da manhã pelo filho de 2 anos para brincar, o empreendedor mara por uma hora, toma um rápido café e leva o filho para a escola, de onde caminha até o Nubank, assim que chega a empresa no bairro paulistano de Epinheiros. Seus dias são preenchidos por reuniões com colegas, investidores, reguladores e parceiros, no escritório ou nas frequentes viagens. O expediente normalmente vai até a noite, mas Vélez tenta voltar para casa nos jardins antes das 20h para colocar o filho para dormir. O trabalho então volta a ocupar o executivo, até um pouco antes da meia-noite. Então é isso, gente. Mais uma novidade super bacana do Nubank aí para você, né? Nós que somos clientes do Nubank, ficamos bastante felizes com essas novidades que o Nubank traz para a gente, né? E essa de ser considerada o melhor banco do Brasil, a melhor instituição financeira do Brasil. Isso eleva mais ainda o patamar do Nubank, fazendo com que eles criam também mais benefícios, né? E para a gente continuar economizando dinheiro aí no nosso dia a dia, né? Ao utilizar os serviços bancários, né gente? Então é isso, galera. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam em nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.